E aí galerinha, beleza? São 10 horas da manhã do dia 16 de 6 de 2015 Estamos saindo aqui do estado da Bahia, estamos passando para o estado de Minas Quando eu vim para a Bahia eu lembro do grande conhecedor íntegro da língua portuguesa, escritor Rui Barbosa O Barbosa contava uma piadinha para vocês, tinha um achar que era onde ele criava ali galinha, pato, marreco E certa feita a noite ele escutou um barulho no quintal, saiu com uma lanterna Um holoforte que avistou um indivíduo lá roubando os patos, as galinhas aqui debaixo do braço, pato, marreco, tudo Ele alumiou o rosto do indivíduo e falou Obucefalo, não é pelo valor íntegro dos bípedes e palmípedes que vos reprimo E sim pelo ato sorrasteiro e calgate-se Se fazes por necessidade, transijo, mas se quiseres abusar de minha prosopopeia Darte-ei com minha bengala fosfórica ao alto de vossa sinagoga E procearte-ei violentamente contra o solo E reduzirei suas simples e insignificantes massas encefálicas em simples substâncias cadavéricas Aí então rastejarás pela lama da promiscuidade e da ignorância O cara olhou pra ele e falou assim O cara olhou, leva ou deixa os patos? Valeu galera, só pra descontar aí, um abraço